Este acidente foi registrado por volta das 20 horas da noite de sábado na Avenida Tupi, na Baixada Industrial em Pato Branco. Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local e a vítima foi conduzida à UPA com ferimentos generalizados, mas sem gravidade. Segundo informações, o motorista, de idade avançada, teve um mal súbito no volante, perdendo o controle do carro, que bateu forte no canteiro central da avenida. Danos materiais de grande monta no veículo Ford Escorte nas floreiras, que ficaram destruídas com impacto.